Fala aí, galera! Aqui quem fala, o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Crusader Kings 2, fazendo aqui nossa guerra, que eu acho que não vai demorar muito não, pessoal. Algumas pessoas aqui já brotaram daqui de baixo, né? Eu spawnei as unidades, acho que tá a França e a Inglaterra aqui, graças às terras que a gente deu pra eles. Então, tá de boa, né? Essas são moibos aí que casem. Eu amo os membros do Poop. Não é brincadeira, muita gente. Muita, muita gente mesmo. Vamos aproveitar enquanto eles estão andando, né? Sem ter que parar nada. E vamos lá. No meio, Duke, meu vassalo. Tá, vamos botar essa mulher aqui, que ela manja dos Paranauê. Você manja dos Paranauê genérico. E... você manja do Siege. Então, vamos lá. Gostaria também... Eu perco aqui o meu Marechal. Gostaria de botar o meu Marechal que manja da tática da bombinha ali, pra ensinar pros outros. Por exemplo, esse cara aqui. Eu acho que ele podia ensinar pros outros, né? Como fazer o Way of the Leopard. Que isso aí é uma... cara, uma tática muito boa. Muito boa. Mas 50% de Siege já foi mais forte, né? Mas é muito boa. Só que é... Preguiça mental, né? Os caras podem xilicar, porque eu vou trocar o Marechal. Porque eu coloquei um cara menos competente. E aí eles não vão querer voltar no meu herdeiro. E tem esse inferno todo, inclusive... Opa, tá querendo voltar mais no meu aí. Muda esse voto aí, filho. Muda esse voto aí. Eles estão mudando aos poucos. Isso aqui? Tá, vamos tentar conversar com ela aí pra... Né? E isso aqui? Hum. Tá, posso pagar um cara pra tentar matar o fulano? Eu quero saber. Vamos ser agressivos. Vai, se dane. Tem que salvar a minha coisa ali. Uh. Master of Shadows. O que é isso aqui? Enquanto... A minha irmã estava, né? Dando umas voltas comigo. E a gente ainda tenta convencer ela. Eu estava ali falando, né? Com... Como matar o cara. Eu posso virar o quê? O empalador. Moral. Dano de moral. Intriga. Learning. Learning é interessante. Isso aqui é só intriga, né? Tá. E combat skill pessoal. E sim, trait e opinião. Tá, vamos virar empalador. Tô nem aí, velho. Empalador. Uau. Descobriram, né? Que eu tive parte na morte dele, né? Então, Dinastica Kingslayer, menos 3. Diplomacia. Isso... Pesadinho, né? Quebrei trégua. Menos 5. Dinastica Kingslayer, menos 3. Dinastica Kingslayer, menos 3. É. É só um cara meio... Pouco diplomático. A gente resolve as coisas na base da faca, né? E a Dinastia não vai muito comer a cara, né? Isso é ruim porque meu império inteiro é uma grande festa da Dinastia. Ah. Tá, agora você tá aí. E a irmã talvez não queira vir comigo porque, né? Matei o amorzinho ali. Matei o amor da vida dela. Ah... É. Rola, Presidentinho? Não rola, não, né? Chamar pra corte? Também não, né? Opinião de Barão Pero. É o filho, né? Então, acho que ela não vai vir, não. Eu acho que o tiro saiu pela culatra. Invite, Corte. Nem por favor? Não, porque não é parente próximo. Barão Pero. Fazer um casamento dela com fulano. Aceita? Não. Porque é, né, parente próximo. O cara, né? O moleque não tá aceitando. É, pessoal. Não tem muito o que fazer. A gente vai ter que esperar até engordar a criatura. Ah, tá ferida pelo jeito. Ok. Subir aqui a relação com ela. A gente sobe a relação. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas a gente vai subir a relação. Enquanto isso, vamos tentando, né? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. O Spy do Maratim. Vou tentar pegar aqui os títulos de volta. Tem muito o que fazer, pessoal. Beleza. E aí? 13 mil. Tá. Dá pra fazer. Inclusive, isso aqui não é objetivo. Então, manda pra baixo. Creu. Outstanding. Mais... O comércio melhorou. Mais taxa. Boa. Minha generosidade. Melhorou ali o negócio, né? Beleza. Vamos aqui. Quebrou ali. Beleza. Vamos pro próximo. Tem ninguém ali, né? Pra... Avacalhar. Não. Só um atrito básico, né? Fora isso, tá tudo certo. Opa. Dá motivo pra prender o cara. Vamos lá. Vamos ver se ele vai se rebelar. Empresão, né? 67%. Boa. Rebelião. Aí a Ratchet no mesmo faz o Siege na hora. Na lata. Esse pato até pode, né? Dar um... Xablau de uma vez. Como que perdeu? Perdeu quase nada. Um mês. Já deve estar tudo cheio de novo. Beleza. Acabou. Force Debands. Beleza. E vamos lá. Revocar o título. Cidade. Ele é traidor, né? Ninguém vai fazer objeção nenhuma. Tem uma grana. Deixa eu ver. Se eu bani ele... Banish, 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 banish. Não tem, não? Deixa eu ver. Deve ter. Deve ter Martin. O Mai. Martin aqui. Teria que pedir resgate. Ah, ele aqui é parente de alguém, né? Gostaria de banir o cara. Mas acho que não vai rolar, não. Ransom tá aqui. É. Bom, whatever. Esse cara não vai gostar muito de mim. Eu posso matar ele? Não. Então... É, dane-se se ele não gosta de mim. Dinheiro é dinheiro, né? Então, o cara criou um educado. Parabéns pra ele. Tem alguma coisa acontecendo aqui? Não. Então... É, os caras tão sofrendo atletas. Se pá, vale mais a pena fazer um assalte. Faltando gente. Do que ficar sofrendo... Esse atrito aí eterno, né? Então... Vamos lá. Sete dias. Três. Isso aqui vai acabar rápido. Vai, só vai, velho. Deixa os caras morrer. Beleza. Aqui também. Fácil. Fácil. Só falta uma grande batalha pra gente vencer. Ou ele sem render, né? Sem render também funciona. Vamos ver se dá pra pegar mais um pouquinho de gold. Aqui tem quanto? Quase nada. Eu não sei se precisa, né? Pegar essas migalhas. A gente tem grana pra caramba. Então, ó. We surrender. Pô. Pegou mais. É um grande educado aqui. Vais as tropas. Tem necessidade de ficar atrás da galera, né? Logo, logo eles vão recuperar. Até porque a gente tá ganhando bastante leves, né? Reforços do Império, do Sacro Império. É bem grande ali. Então enche as tropas rapidinho. Seguinte. Pegamos mais mão de terra. O Holy War vai tudo pra mim. Inclusive, cara. Tô pensando. Já que eu tô com zero diplomacia, né? Foda-se 200%. Podia declarar de novo. Lém. Lém, ó. Ascalon. Ascalon é lá em cima. E mais. Ascalon também, né? É. Poderia pegar o tal de Ascalon. Vai direto pro cara. O que mais? Poderia dar umas Holy Wars, né? Holy War aqui, ó. Negocinho. Afar. Afar ali embaixo. Não gosto muito porque ele não tá conectado. Arábia. Deve ser aqui, né? É. Um pedacinho ali. Escalon tá lá em cima. Achum. Achum aqui, ó. Seria um docado pequeno. Mas pelo menos ele conectaria no resto. Gondar aqui embaixo também. Tem um 2. Gondar é 2. Não tem mais, não. Não, realmente tem 2 ali. E jaz. Ora, porra. Eu tô vendo o cara errado. É o Fat Midi que eu quero. Quebrar a aliança aqui. Porque esse aqui... Deixa eu ver se daria pra declarar sem a colisão. Não, não dá. E eu não tô a fim de brigar com todo mundo. Fat Midi. A gente pode quebrar aqui o negócio. Aparentemente posso, né? Posso comer mais prestígio pra fazer isso aí. E posso pegar, por exemplo... Olha que beleza. Olha, olha. Olha o tamanho desse negócio aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dá pra fazer ali. Vou pegar aquele ducadinho menor também. Depois a gente também pode pegar aquele lá embaixo. Tá morte. Não, são 2 ducados. Pézão. Pézão é ali. É, é, pessoal. Tô pensando ali em cima também. Essa parte aqui de Jerusalém. Apesar que isso aqui pode ser que role uma cruzada, né? Pra pegar de volta. Então, vamos deixar lá. Olha, tô bem... Hollywood for Jerusalem. Isso aqui é só o ducado de Jerusalém. É, tô bem... Tô bem... Com vontade de fazer esse ataque. Mas antes disso, eu gostaria de, né? Botar aqui... Deixa eu ver. Isso aqui? Rituais bem sucedidos. Level size, moral. Ah, eles ficam fazendo ritual ali. Deixa eu ver como que tá os trade posts. Aqui não tem nada. É o trade ali. Ali por baixo. Uhum. Vai até ali em cima. E aqui. Então, infelizmente, não tem tanta vantagem mesmo. Pra mim, pelo menos, pessoalmente. Tá, tá. O ducado, eu poderia pegar? Eu poderia criar o ducado, né? Então, tá tudo certo. Inclusive, eu podia entregar o ducado pra esse padre aqui e falar... Cria tudo. Esse padre vira, né? Qual o tamanho do reino da região? Muito grande. Reino de Núbia. Ducado de não sei o quê. Isso aqui a gente poderia criar. E mais Núbia. Tem essa parte aqui também. Tem essa parte aqui também. E tem... Essa parte aqui de cima. Ali em cima ainda conta como o Egito, né? Então, não sei se vale a pena misturar. Mas eu poderia fazer, sei lá, um grande vassal de cidade, por exemplo. Transformar isso aqui numa grande república, né? República de Núbia. O que que eu preciso pra criar um grande título aqui, ó? Kingdom de Núbia. Create. Preciso de 51%. A gente tem 5 de 13 terras. Então, se eu tiver 7, já dá pra fazer. Com esse ducado daqui que a gente pode pegar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7. Já fecha. E ainda sobra mais alguns. Se eu entregar, então, esses dois ducados pra alguém, a pessoa pode criar o reino de Núbia, né? E se ele quiser atacar o resto, né? Pra unificar e tal, fica a critério dele. Então, sim. Daria pra fazer um carinha aqui. Vamos ver qual seria o melhor lugar pra uma... Aqui mesmo. Ou aqui. Os dois são iguais, né? Idênticos. Então, vamos lá. Bota isso aqui. Bota isso aqui. Bota capital. Beleza. Bota um maluco aqui aleatório. E vamos criar, então, uma possível república mercante. Esse cara aqui, ó. O pai dele era conde, né? Ele tem uma clã ali. O irmão herdou. Então, ele não vai herdar nada. Não vai encher o saco de nada. Vamos lá. Grand Line Title. Deixa eu só confirmar, né? Vicente. Ô, filha da mãe. Eu tenho que ver qual é o condado certinho pra não dar erro. Esse aqui, ó. Condado de Joaquim. Não é Joaquim. É Joaquim. Count. Suaquim. Beleza. Virou. Isso. Virou prefeito. Beleza. Até aí, ok. Agora, a gente poderia transformar. Podia até fazer dele um super vassalo, talvez. Olha, até poderia. Seguinte. Criei aqui o Ducado de Blêmia. Vou colocar aqui os títulos menores também. Então, ó. Seu duque da porra toda. Meus parabéns. E isso aqui... Oh, oh, oh. Tá faltando isso aqui. Isso aqui tudo é dele. Isso aqui também era pra ser dele, né? Então, um count de... Ah, vamos lá. Count de Trinquita. Beleza? Os parabéns. Você, então, tá aí com todas as suas terras. É. Demasi Sides já vi melhor, viu? Qual que é a sucessão? O Patrician, né? Ok. Vamos ver se ele vai criar, né? Uns filhos e tal. Vai fazer uns trade posts. Ele começou com grana? Não. Não começou com grana. Deixa eu confirmar. Cliquei de novo pra ver. Não. Então, dá uma grana pro cara. Dá... Compre a favor dele. Normalmente, né? Tem um valor um pouco maior. Aí ele já, talvez, suba aí um pouco a grana dele. Beleza? Beleza. E vamos ver se ele vai criar aí os trade posts e tal, né? Espalhar a república dele por tudo quanto é canto. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer ali. Espalhar ainda, né? Pode contratar uns mercenários e tentar unificar essa região. Não sei. Às vezes ele, né? Consegue. O Fatimid, ele tá ali, né? Moscando. Então, vamos novamente. Flare War. Dane-se. Eu já tô muito negativo mesmo. Qual que é o negócio da morte? Não. A Lodja. Aqui, ó. Puta do Cadão maravilhoso pra gente pegar. Os Sunitas... Não, os Cheetahs não vão gostar. Vou custar um pouco de prestígio. E o conselho tá do meu lado, porque o conselho é ultra-religioso. Então, beleza. Vamos levantar também algumas tropas aqui próximas. Que elas são mais importantes. Per... Aqui, ó. Importante. Isso aqui também, ó. Holândia. Caramba, eu sacrifiquei uma pá de gente ali, hein? Era pra ter mais. Era pra ter muito mais, pessoal. Mas, ok. É o... O padre aqui. Levanta 300 tropas. O cara, provavelmente, não levanta nada, né? Porque... Tá repondo ali as tropas que ele acabou de conquistar. Eu acho que é isso aí. E o resto? Vende, né? Tudo quanto é que tanto do mundo. Vamos lá, já mandando todas as tropas aí. Começar a fazer o Siege. E aí a gente já faz os caras acenderem o mais rápido possível. E aí, filho? Meus parabéns. Eu gostaria muito de salvar, irmão. Espero que ela não... Cara, eu posso ter feito uma merda. Se ela casar com o cara aleatoriamente ali, vai ser muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Vamos ver se eu consigo comprar. Provavelmente, né? Ele não vai com a minha cara. 32. Subiu. Quase nada. Hmm. Eu excomungasse a... Ou... Não, não ia adiantar. Isso ia piorar a situação. Ah... Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Depois, qualquer dia dessa, talvez ela volte pra nós, né? Mas... É, vai ter uns filhos toscos. Eu acho que vai fazer casamento errado. Ah... Os fiéis se preparam pra guerra. Para Jerusalém. Meus homens estão prontos. Vamos avisar ali. Então, ok. Ah... Beneficiário. Quem é que vai receber? Recipiente. King Borzié de Dragon. Rei de Jerusalém. Nem fudendo. Meu beneficiário pega os títulos. O Papa decide. Não. Eu pego meus títulos. E o meu beneficiário vai ser... Agora eu posso escolher a minha irmã, será? Ou é só gente distante? Deixa eu ver. Passou alguma coisa aqui. Inês. Princesa do Byzantino Empire. Minha tia. Então. Até a cara gorda ali. O que é? Então... Confundi. Tá. Para mim, posso até pegar? O Tar no Comando de Paris. Não sei se são pessoas que não têm clan nenhuma. Pontinha, né? Princesa de Wallet. Olha, princesa. Pode ser. Eu acho que eles não podem estar na linha de sucessão, nem perto. A cruzada vai começar em 398 dias, então já é bom. A cruzada vai começar em 398 dias, então já é bom. A cruzada vai começar em 398 dias, então já é bom. A cruzada vai começar em 398 dias, então já é bom. A cruzada vai começar em 398 dias, então já é bom. A cruzada vai começar em 398 dias, então já é bom. Galera, são 22 horas e 8 minutos e o vizinho está martelando ali do lado. Hum, que delícia. O que você quer? Está um eunuco, você vai me servir. Beleza. Posso mandar um eunuco para ele, alguma coisa? Não. Tem um título de... Bom, o que é que ninguém quer esse título de prestígio. Tem um eunuco. Tem um eunuco. É tá. Tá, vai lá. Espero que você não... Eu nuquei mais ninguém. Ah lá, pessoal. A gente tem um ano para acabar essa guerra e voar por outro lado lá para tentar pegar a Jerusalém as bestas pelo mais rápido possível. E inclusive... Tem uns Alahakibar aqui fazendo caca e eu estava no meio daquela treta. Eu não gostei disso. É... Corre, corre, corre. Aí. Vingança. Calma ali. Tomar banho. Colgado pra caralho. Bom, vamos parar de liderar a tropa aqui. Estou quase metindo uma enrascada. Mas... Pelo menos, não foi tribo há pouco tempo? Acho que sim. Acho que aqui tem bem pouca gente. O que você quer? Casar minha tia com fulano, né? Então, morreu ali o Kagan. Hmm... Ela criaria, né? Pactos de não agressão e tal com quem quer que ela case. Então, a gente poderia ver... Alguma alvo aqui interessante. Ah, Antioque... apesar que meio que o reino, né? O mundo cristão aqui, a gente já dominou. Tem uns alvos aqui, né? Sejam 3. 1. 2. 3. 3. 4. 1. 2. 2. 3. O que é isso? Aqui dois com um negativo. Vamos lá. Ou. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Logo, logo a gente vai se render, né? Até porque ele está ocupado contra a guerra. Então, acho que vai ser até de boas. Vamos lá. Vem aqui para perto. Jerusalém nos aguarda. E aí, cara? Agora é novembro. Novembro vai ter um inverno. Inverno vai piorar bastante aqui o negócio. Posso dividir em dois, né? Mandar os exércitos aqui estacionarem. Deixa eu ver. Tem algum aliado? Não. Teria que ser mais ou menos perto ali das minhas terras, né? Poderia ir. Não sei se teria muita vantagem, mas poderia ir lá. Vamos lá, vai. Primeiro grupo. Chega aqui. O segundo grupo. Estou eu ali? Que não era para estar? Eu estou espionando? O segundo grupo. Ele sobe. E depois desce. Sei lá, para cá. Só para não... Para ter certeza que eles não vão passar no mesmo tile juntos, né? Porque é muita gente. E aqui? Acabou. Próximo. Acabou. Próximo. Não posso usar o local? Opa! Opa! Eu tenho uma Coca-Cola. Você tem bastante tropa ali que está indo junto. Vamos dar um passado aqui para trás. Depois vamos lá. Só para sair de perto, apesar que tem 10 mil ali. 10 mil não. É mais um carinha meu aqui que está querendo afobar. E está indo junto com os caras. Isso aqui. Posso fazer boatos. Mais boatos, vai. Dane-se. Pode ser que descubram, mas quebra lá. Nossa, acabou. Beleza, vamos para cá. Quanto tem aí? Pouco também. Isso aqui? Ele não apoia mais o cara de Jerusalém como beneficiário. Deixou a gente escolher. Foi isso com... Ah, porque é homossexual? Será? Pode ser. Pode ser. Ou seja. Não tem nada a ver com isso, seu papa. O cunão é meu. Eu não decido nada sobre ele. 3%. Beleza. Só faltaria ali. Eu acho que vou sacrificar as tropas para ir mais rápido. E vai ser o que for, né? Passando aqui por cima dos caras. Possivelmente, né? Sofrer uns atritos lá, apesar de ter, né? 10k de tropa. Metade do que tinha antes. Estou pensando até em colocar os caras mais velhos, né? Da minha dinastia principal, que tem o sangue de Alexander. Para eles já pegarem e subir ao trono, fazer uma guerra. Invasão. Aí morre. Aí já vai um cara velho também, né? E faz uma invasão. E morre. Faz uma invasão, tipo, bem rapidão, sabe? Para não enrolar muito. Estou pensando em começar a priorizar os caras mais velhos. Só que a gente tem que ter, né? Esticar um pouco a dinastia. Estou pensando até em ir para o foco da sedução justamente para isso. Dar uma esticada na dinastia. Vamos subindo lá, que eu acho que já deu. Vamos lá, subindo. O que é isso aqui, cara? Aí, se rende. Aqui, surrender. Accepto. Beleza. E aí? Posso botar isso aqui também, né? Tudo abaixo do meu amigo ali. Então, primeiro as coisas. Primeiro, a gente vai criar o ducado. Vai ser necessário. Ele precisa ter, acho que, dois ducados para criar o... Ele normalmente precisa, né? Não sei se precisa, não fui lá checar. Também foda-se. E vamos lá. A gente novamente vai colocar. Capital vai ser... Novamente, esse negócio aí. E o resto. Dane-se. A gente vai deixar as cidades aí como capitais. Para entregar, né? Passá-lo... Dane-se, né? Eu vou entregar para ele. Ele decide o que faz com isso aí tudo. Ele tem três de quatro. Gente, lá é do title. Ducado de... É isso aqui? Qual que é o nome do ducado? Alódia. Alódia. Dante de Alódia. Incluindo os títulos menores. Ó. Te vira, filho. Te vira. Eu peguei... Malditos. Tá. Tem que dar aqui, então, todos os condados. Nossa, velho. Ele pegou tudo, né? Menos. Ó, pegou todos os baronados. Menos os condados. É bizarro, velho. É bizarro. O que eu posso fazer... Botar, né? Vassalos aleatórios. Transferir para baixo dele. Mas não. Vamos lá. Vem aqui lá. Title. Count Dialog. Posso? Não posso. Ah. Porque já tenho cidades, né? Prefeito demais. Vamos fazer o teste, então. Será que eu poderia passar isso aqui para baixo dele usando alguma sala, alguma coisa do tipo? Vamos descobrir. Tem algum castelo sobrando, filho? Tem esse aqui, ó. Esse aqui pode ser... Olha, é a nobre, né? Porque a gente tem tolerância. Mas que da hora. Que perigoso. Então, vamos dar para esse cara aqui, ó. Então, ele tem três terras. A outra ali vai ter duas. Acho que está ótimo. A gente passa, então, isso aqui tudo. Transformar essa laje para baixo dele. Então, dá furo aqui. Vai essas três terras. Transformar essa laje. A mulher ali também. Então, vai as duas terras. E aí, ele virou o duque dessa área inteira. Com os dois ducados sob controle pessoal dele, né? E a possibilidade de criar o reino. Inclusive, o reino já foi criado ou não? Núbia, não. Poderia ser criado. A gente tem terra. É a mesma terra que eu tenho que ele tem, né? Então, ele poderia criar. Assim que ele juntar o dinheiro, ele provavelmente vai vazar esse negócio. E aí, ele poderia, né? Automaticamente ir lá tomar o último ducado. Que falta. Assim, eu tenho que levantar um dedo. Muito bom. Fora que eu teria um vassalo república mercante a nível de rei. E ele provavelmente vai ficar poderoso o suficiente aí pra se manter no poder, né? A gente já deu um dinheiro aí pra ver se ele melhora. Deixa eu ver. Send gift. Dá pra mandar isso aí. Não que vá subir a relação nem nada, mas só pra ele construir as coisas dele, né? Que ele tem que construir os trade pools. Ele vai ter que construir aquela mansão dele, né? Que tem vários bônus variados e tal. Tem bastante coisa aí que ele vai ter que fazer. Então, já é bom que ele tem que competir com as cinco famílias aí da república dele. Então, já é bom que ele fica um pouco na frente. O operador aceitou o Couch Arms, mas já, filho? Cruzada pela Fin... O quê? Declara uma cruzada pela Finlândia. É o quê? Mano, eu tô olhando aqui em descrença. Da onde que sai essa ideia de cruzada pela Finlândia? Alvo. Algum imbecil deve ter trocado, eu não vi. Caramba, viu? Bom, isso aí estraga um pouco nossos planos. Nem vou mandar minhas pretinas lá pra cima pra morrer naquele deserto dos infernos de gelo. A gente vai de tropas normais, né? Vou ter que... Bom, vou ter que levar as pessoas lá pra cima de barco. Não tem muito como evitar. Fora isso. Quem tava indo lá pra baixo? Ih, vem aqui. Vocês também vêm pra cá. Vamos todo mundo ali pra Alexandria. Aliás... Porque aqui não tem mais nada, não, né? Todo mundo, todo mundo. Pega aí. Todo mundo vai indo pra Alexandria. Cara, essas cruzadas estão mais bugadas que não sei o que, viu? Alexandria, levanta aqui. O tapa é indeciso, velho. Declara um negócio, de repente muda. É, é um puto. Seguinte. Volta aqui. É o retino. Tropa de elite não é pra ficar morrendo em deserto, porque isso aqui vai custar o olho da cara pra desmorrer. Então, que tal não? Você pode voltar também. Deixa os barcos chegando ali. E vamos pra final... Se você gostou desse vídeo, gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.